Olha só, o Gens aproveitou na marra, no conhecimento, no talento, quase que empurrou o argentino ali pra fora, na décima posição ele vai largar na frente. ...de oito horas no ar e dentro do esporte espetacular, a corrida do milhão e vem Rubens por dentro, pra tomar a posição do Bruno Batista, e o Bruno se preocupa agora pra também não perder a posição do Gaetano de Mauro. Direção de prova, o incidente entre os carros 33,80, pode ter sido o toque lá que o Nelsinho acabou escapando, ele tava ali disputando exatamente com o Cesar Ramos, e vem o Denis Navarro, Denis Navarro vem pra passar de novo, usando o botão de ultrapassagem, ele repassa o Alain Conair e vem com tudo, vem pra dividida, Denis Navarro sensacional, manobra espetacular do Denis Navarro, ultrapassagem dupla, e isso é que é saber usar o botão de ultrapassagem. Recolher ali em função da curva, Gabriel Casagrande aperta, os três estão muito velozes, Thiago, Atila e Gabriel. E olha o Gabriel aproveitando ali o vacilo, tenta colocar por dentro, Gabriel Casagrande no capricho pra passar, que manobra, que manobra linda do Gabriel Casagrande. E vamos aí de carona com o Rafael Suzuki, aqui na reta em Cascavel, ele já aproveita a carona ali do Marcos Gomes, coloca de lado com o Guilherme Salas na tomada do bacião, o Rafa Suzuki vem pra ganhar mais uma posição na prova, uma bela ultrapassagem do Rafael Suzuki. O bicho tá pegando ali o Ricardo Zonta pra cima do Marcos Gomes, colocou por dentro o Zonta, vem pra ganhar a posição, fecha a porta ao Marcos Gomes, eles se tocam, balança todo o carro do Ricardo Zonta, o Forest vem de trás, de um lado pra outro da pista, coloca por dentro o Lucas Forest, já levou ali pra cima do Ricardo Zonta, a gente vai de carona, ele passa também pelo Marcos Gomes, belo lance, grande ultrapassagem de Lucas Forest, ultrapassagem dupla em Cascavel. Olha como o Lucas Forest vai pra cima do Kaká Bueno, a preferência da curva agora é do Kaká, ele chega por dentro, dá uma esparramadinha ali, o Kaká, vem Rubinho Barrichello, meteu por dentro o Rubinho, já vai levando vantagem pra cima do Lucas Forest, aí ele vem pela reta, lado a lado com o Kaká Bueno, sai forte Rubinho Barrichello, pra ganhar a posição, que batalha de gigantes no Velocitar. Vamos pra reta final de prova em Curitiba, vem aí o Guilherme Salas na frente, já não tem o push, o Thiago descasou e vem agora Thiago Camilo, pra abrir a última volta na frente do Guilherme Salas, ganha a posição, assume a liderança Thiago Camilo. Vamos tentar rever aí o que aconteceu, olha só, o Rubinho coloca por dentro, eles batem lata, o Kaká Bueno na hora que pensou em vir pra dentro o Rubinho já tinha ido, ganha a posição Rubinho, já passou aí o Ricardinho Maurício na frente, e olha o que tá rolando ali atrás, Gaetano de Mauro pra cima do Gabriel Casagrande, meteu o botão de ultrapassagem o Gaetano de Mauro, passa pelo Gabriel Casagrande, vai pra frente em Goiânia o Gaetano de Mauro. Na liderança vem o Alan Kodair, olha a pressão do Guilherme Salas, vem com o push, defende o Kodair, também aciona o push, o Salas passa, eles se tocam, teve um toque ali do Alan Kodair quando tentou defender, esparramou demais o Alan, vem pra cima dele o Bruno Batista pra brigar pela segunda posição, Guilherme Salas é o novo líder da prova na reta final, e aí o Bruno Batista vai lado a lado ali com o Kodair, Gaetano de Mauro vem puxando aí o trenzinho com o Bruno Batista, e também com o Guilherme Salas, o Bruno tá colado ali no Gaetano, o Salas já abre pra tentar uma ultrapassagem por fora aqui na reta, vem por dentro, vem no mergulho o Bruno Batista, quem leva a melhor nessa, vai pintando um trio wide aí no fim da reta, Gaetano de Mauro fica na frente, Guilherme Salas passa ali pelo Bruno Batista e ganha uma posição, o show da galerinha da Stock Car em Interlagos! e aí e aí e aí Obrigado.